François Hollande declarou nesta quinta-feira que os muçulmanos são em todo o mundo as primeiras vítimas do fanatismo e da intolerância. Hollande fez um discurso no Instituto do Mundo Árabe. A instituição às margens do Sena, em Paris, também proclamou Jésus-Charlie após os atentados jihadistas da semana passada. Também devemos lembrar, o que eu faço toda vez que estou no mundo árabe, que o Islã é compatível com a democracia. Devemos rejeitar as amálgamas e as confusões, especialmente na França. Os franceses de confissão muçulmana têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações que todos os cidadãos. Segundo Hollande, a liberdade e a democracia são valores que nunca vão ser negociados no país. O presidente disse ainda querer que os muçulmanos que vivem na França possam se sentir unidos, protegidos e respeitados da mesma forma que devem respeitar a república.